O mais um somos nós os dois Mas o mais dois já não é por dois E com o mais um somos amigos mais escados E os cães abandonados que tu querias Dois mais três era a família que desejavas Mas para mim é a escoteca bem escondida E o mais cinco são as assoalhadas que tu querias Na nossa imaginada casa Mas o menos um são os dias que eu quero estar mais contigo O menos um foram os dias em que eu não precisei do fim O menos um foram os dias em que eu não fumei para te ouvir O menos um O menos um Ao menos um Três mais quatro é dia de esticar as pernas Dois mais seis as chamadas que trocávam Dois mais sete foram os pedidos de desculpa Dois mais oito quantas vezes discutimos Sete mais quatro foram os meses deslocados aqui e não no outro lado Dez mais dois foi o dia de Natal Dez mais três são quantos estamos hoje à mesa Nove mais quatro já não me sento mais aqui Oito mais cinco ai vou já buscar a mão Sete mais seis ai vou me já embora Seis mais sete ai já não volto mais Cinco mais oito aqui estuda muito Zero quatro mais nove vou já ser de Portugal Dois mais dez vou já ser de Portugal Dois mais onze vou já ser de Portugal Um mais doze vou já ser de Portugal Três já sei de Portugal Três já sei de Portugal Três já sei de Portugal Tchau, tchau Tchau